e agora eu quero pegar aqueles estilos que a gente já tá utilizando na nossa aplicação então deixa eu só ver onde eu chamo esses estilos, agora eu não lembro ah, eu chamo aqui isso, eu tô pegando aqui direto da cdn então aquele arquivo aqui, previewhead, que ele já me dá, eu posso colocar isso direto aqui coloco isso direto aqui, e já tem o css aqui perfeito, então isso aqui é o css que a gente tá utilizando já na nossa aplicação só que tem mais uma coisa nesse botão aqui isso é uma dica minha, do jeito que eu gosto de fazer se você tá pegando um elemento html, eu tô fazendo um botão normalmente você vai querer ter acesso a todos os parâmetros que aquele componente tem acesso então normalmente você quer pôr num botão um onclick, certo? e o onclick recebe um evento e volta void, esse evento aí você tem que saber qual é a tipagem desse evento se você tá usando TypeScript e tudo mais mas veja só a especificação do browser já te dá tudo isso então como é que você faz só pra estender o componente padrão do navegador? você usa a tipagem já dele e depois você coloca algumas coisas a mais que você queira modificar então o que eu faria aqui com o meu tipo? eu só vou dar aqui um e e o react já tem um componente um tipo pra isso que é o component props e o que eu quero aqui todos os elementos html aqui já tem pra mim então eu quero que seja um botão certo? e aqui eu só vou dar um spread operator em props e tudo que um botão tem eu vou ter acesso aqui dá outro spread aqui perfeito então vocês viram que antes lá no meu storybook só me aparecia a opção de args de children só que agora eu tenho acesso a tudo que um botão tem então por exemplo nesse segundo aqui eu já posso passar o disabled eu quero que ele seja true e aí já muda o estado aqui então tem o estado primário o estado disabled deixa eu ver aqui só nessa biblioteca pico css get started and customization deixa eu ver element buttons então é o que ele tem aqui link link ah ele tem um secondary aqui então eu posso colocar mais um aqui export const secondary aí eu passo aqui um secondary e ele passa com class name né a gente tá usando a versão classless deixa eu só ver aqui o que a gente tá usando será que vai então deixa eu passar aqui class name esse aqui secondary vamos ver boa então a gente tem acesso aqui então eu tô documentando os estados do meu botão então tem o secondary eu tenho o contrast 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 opa saki contrast you outline outline secondary outline contrast contrast outline 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 masakias dos classes outline 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 over aqui primary secondary contrast item outline secondary contrast uh you outline primary outline and outline Outline primary. Ah, eu não passei aqui. Outline. Perfeito. Então aqui a gente tem aqui todos os estados de botão que a gente pode ter. Deixa eu ver. A gente pode ter um disabled para cada um desses, né? Disabled primary. Disabled primary. Não posso copiar esses aqui. Aí, aqui. Oh, não. O que eu tô fazendo? Disabled primary. Então, a partir daqui eu posso... Const disabled. E aqui eu posso passar o meu... Disabled, disabled, disabled... Então, vamos ver aqui. Disabled, disabled... Ah, sim. Disabled secondary. Aí, passa aqui. Passa aqui. Passa aqui. Passa aqui. Também. Aqui. Então, aqui a gente pode ver todos esses componentes, como eles são desabilitados. Então, beleza. Então, aqui você vê que esse botão tem vários estados diferentes. E agora você consegue visualizar facilmente tudo o que você pode fazer com botões. E aquilo sobre eu falei de você criar o seu componente e estender algumas funcionalidades dele, a gente já pode fazer aqui. Então, por exemplo, eu tenho estado primário, secundário, contraste e outline. Então, a gente pode fazer o seguinte. Primary. Vai ser um Boolean. Não, a gente vai ser um Variant. Vai ser opcional, que vai ser primary. Secondary. E... Contraste e Outlined em boolean. Então, pode ser true ou false. E aqui, eu só vou pegar um Variant e um Outlined. E passar aí um ClassName, né? Então, a gente faz o seguinte aqui. Eu vou passar um ClassName. Que vai ser Class... ClassName. Passa aqui, peraí. Aí eu passo o Variant. Que é uma classe também. Variant. É uma classe. E se for, se tiver Outlined, eu vou passar aqui um ponto Outline. E aqui, nas nossas Histórias, o que a gente vai mudar? Esse Class... Ah, tá. E mais uma coisa aqui. Eu vou colocar um valor padrão para o meu Variant. Variant. Então, o valor padrão dele é primary. Vamos trocar aqui. Esse aqui continua. Esse aqui vai ser Variant. Variant vai ser Secondary. Esse aqui Variant vai ser Contrast. Esse aqui vai ser Outlined True. E é só fazer isso para os outros aqui também. Então, Outlined True. Variant Secondary. Outlined True. Outlined True. E o Variant vai ser o Contrast. E aqui esse dos Disabled vai ser Variant Secondary Disabled True. Disabled aqui, aqui o Variant vai ser Contrast. Aqui, vai ser Outlined True. Varia ser Outkey. Now, I... Let's see. I see Out... Aliás, Disabled. Out... Is aqui no primary. E se aqui Disabled. Outlined Secondary. Variant, Secondary, Disabled, e esse aqui vai ser Variant, Contrast, Outlined, True. Então já ficou mais fácil de trabalhar com os botões, porque aí você já documenta, a própria tipagem do botão, o que ele pode ser, e você consegue ver aqui visualmente, consegue verificar visualmente isso, eita, deu errado aqui, deixa eu só ver, Primary, vamos ver o que está rolando aqui, Inspecionar, aí tem, ah não, eu quero inspecionar isso aqui, tem um botão, Undefined, ah, tá com esses Undefineds aqui, ClassName, Variant, Default, line, Ah, não tem ponto, né? Tá gurmindo aqui, gente. Então, Primary, Secondary, perfeito, Contrast, Outline, Primary, Outline, Outline, Secondary, Outline, Contrast, Disabled, Primary, Disabled, Secondary, Disabled, Contrast, Disabled, Outline, Primary, Disabled, Outline, Secondary, Disabled, Outline, Contrast. Ah, só pra melhorar aqui, a gente poderia fazer o seguinte, Ao invés de fazer tudo isso, a gente pode colocar cada um desses dentro de um Array, Variant, aí tem aqui Outlined, Outlined, E aí eu faço um Map, não, Map não, é Join, e aí junta tudo com espaço, ah, eu tenho que fazer um Filter, na verdade, pra tirar todos os que são Undefined. E aí eu vou colocar aqui, Vou colocar aqui boolean, Se for Undefined, deixa eu só ver aqui, se eu passar um boolean, pra Undefined, volta a false, se eu passar string vazia, volta a false, é isso mesmo que eu quero. Então eu vou filtrar aqui, se eu não tiver class name, ele vai remover, se eu não tiver Variant, ele vai remover, mas sempre vai ter Variant, pelo menos Primary, se eu tiver Outlined ele remove, depois ele junta tudo aqui. Vou colocar o Outline aqui que precisa corrigir, Outlined, como é que eu vou resolver o Outlined? Outlined e Outlined. Isso. Perfeito. Então, só pra ficar mais, mais fácil de visualizar aqui, né, em vez de ficar juntando as strings lá. Bom, então aqui ó, documentei o meu botão, deixa eu só colocar, documentei um botão aqui no, na aplicação, deixa eu só fazer o commit disso aqui. Documenta o elemento de botão, não, isso é um fit na verdade, né, fit, button, cria elemento e documenta no story. Bom, então aqui, eu acredito que vocês já possam ver claramente a vantagem de você usar isso aqui na sua aplicação. Você consegue desenvolver os componentes de maneira isolada, você consegue compartilhar esse sitezinho com o pessoal do design e é melhor do que ficar trabalhando direto na aplicação. Às vezes a aplicação precisa de autenticação, você tem que ficar fazendo autenticação toda hora pra testar alguma coisa. Aqui não, aqui já você testa cada coisa de maneira isolada. Então, continuando.